Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor pretensão de acontecer E pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Olá pessoal, meu nome é Marcos Paulo Torres Tenho 24 anos Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim E quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração já estava acostumado Sem nenhuma ilusão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Você que me faz cantar E demonstra o que eu sinto por vocês Olha só você Depois de me ver Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfeja o meu amor Que pena Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo Amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A nossa paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor E hoje é você que está sofrendo amor E hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A nossa paixão É tarde demais Que pena E hoje é você que está sofrendo amor E hoje é você que está sofrendo amor E hoje é você que está sofrendo amor